Olá! Paz e bem! Eu sou José Carlos Ferreira, você está no nosso canal Partilhe e Compartilhe, o seu canal de inspiração. Quero convidar você que não está inscrito no nosso canal, aproveite essa oportunidade, inscreva-se e venha participar conosco desse canal inspirador. Hoje eu quero falar com você sobre felicidade. Felicidade. A definição de felicidade é muito pessoal e pode mudar de acordo com circunstâncias, com sentimentos, mas a grande verdade é que todo mundo quer ser feliz. Ser feliz é o grande empreendimento da vida de todos nós. E, às vezes, você pode ficar irritado, ocioso, ter defeitos, algumas vezes, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo e só você pode evitar que ela vá à falência. As pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, ter caminhos sem acidentes, trabalho sem fadiga, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar a força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas é repetir sobre a tristeza. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições com os fracassos. Ser feliz não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas é encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os hábitos, todos os desafios, renúncias, incompreensões e crises. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. Ser feliz é atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. Ser feliz é agradecer a cada manhã pelo milagre da vida e todo anoitecer por mais um dia vivido. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar, saber rir de si mesmo. Ser feliz é ter coragem de ouvir um não, é ter segurança para ouvir uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre e alegre, simples, que mora dentro de você. Ser feliz é ter maturidade para falar, eu errei, me desculpe. Ser feliz é ter sensibilidade para expressar o preciso de você. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece. Faça tudo de novo, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Ser feliz é usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir serenidade. Ser feliz é usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência, usar a dor para lapidar o prazer. É importante você saber que ser feliz é jamais desistir de si mesmo, jamais desistir das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Pedras no caminho sempre haverão, mas guarde todas, um dia você construirá um castelo com elas. Eu espero que você encontre na simplicidade da vida, no que você tem agora, no seu dia a dia, muitos motivos para ser feliz. Seja feliz. Grande abraço e até o próximo vídeo.